Quero apresentar aqui as novas doações que o Projeto Vovir recebeu na biblioteca de Nova Contagem. O primeiro aqui, ó. Mulheres, por que será que elas... Vamos ver aqui. Usam roupas de abotoar atrás. Precisam de 26 tipos de shampoo. Hidratam seus cotovelos. Nunca tem o que usar. Enlouquece com sapatos. Aí, ó. Tem um livro aí para os homens lerem. Entender as mulheres. Né? Você já pensou em perfumar suas unhas? Meu Deus. Coisa de mulher. Tá aí. O Vendedor de Sonhos. E também tem... Um para as meninas aqui, ó. As mentiras que os homens contam. Vamos ver. Do Fernando Veríssimo. Vamos ver. Nós nunca mentimos. Quando mentimos é para o bem de vocês. Ixi. Outras namoradas. Outras mentiras. Eu só quero... Ver. Juro. Tá aí. O que mais? Silêncio das Montanhas. Rosseine. Armadilhas da Mente, do Augusto Cury. Também do Augusto Cury, o Vendedor de Sonhos. A Cabana. Nós já tínhamos exemplares aqui. Agora tem mais. Chico Buarte, Budapeste. Orgulho e Preconceito. Seis Propostos para o Próximo Milênio. Scott Turell. Não sei a pronúncia correta. Idênticos. Também do Nicholas Sparks. Ou Milagre. E recebemos aqui parte de uma coleção de estudos aí do Egito, do Antigo Egito. Ramsés. O Templo de Milhões de Anos. O Filho da Luz. E a Batalha de Kadesh. Também tem aqui, ó. Sobre a eficácia do Oriente. E a Dama de Abus Simbel. São as novas aquisições. A biblioteca do Projeto Valvi fica aqui na Praça da Entrada do Estaleiro. O OVL 37291. Próximo aqui ao Supermercado Campos Sá. Está aí a Praça da Entrada do Estaleiro. A biblioteca está aqui no primeiro andar. E tem um acervo considerável de revistinhas, livros técnicos, livros administrativos, economia, direito, administração, autoajuda. Uma coleção de mais de dois mil livros literários. Coleção infantil. E para você usufruir dessa biblioteca é fácil. É só você vir e trazer um comprovante de endereço. Cinco reais de inscrição anual. E você pode levar qualquer um desses livros emprestados e renovar e terminar sua leitura. Venha, se inscreva. Faça parte daqueles que leem. Porque quem lê, cresce mais. Valeu! E aí E aí E aí E aí